vou pegar essa peça com a ponta para equilibrar aqui, aqui eu tenho um gatilho pessoal, que eu já coloquei no laço, pego ele aqui, essa peça aqui, vou utilizar essa ponta para fazer um buraquinho no chão, para poder fixar, viu pessoal, fazendo um buraquinho, fixou, armou, bem na pontinha mesmo pessoal, desarma com muita facilidade, armadilha pega paca, cotia, javali, cateto, capivara, todo esse tipo de caça pessoal, ela funciona, viu, é muito simples de fazer, mas muito eficaz na caça, está armada pessoal, não esqueçam de fazer esse cercado, em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube, assim você não pega ela, ela vai ser forçada a andar em redor da armadilha, encontrando essa única entrada, quando chega ela pisa aqui dentro, com a boca vai puxar o milho, quando ela puxar solta aqui, ou mexe de lado e será pego, será assim pessoal, percebe aí como será muito simples, viu pessoal, perfeito, aqui você já estava com a caça para se alimentar, seria muito simples, viu pessoal.